Olá adolescentes, a paz do Senhor, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui na Escola Bíblica Dominical da nossa revista Adolescente e Vencedores, que tem por título A Família Cristã. A nossa lição de hoje, a lição de número 2, tem por temática, há algo de errado com a família? E aí, o que você acha? Então vem comigo para aprendermos mais da palavra do Senhor. O nosso texto bíblico está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32. Você pode ler com mais calma aí depois na nossa casa para refletir mais sobre o assunto. E o nosso destaque é E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Romanos, capítulo 1, versículo 28 Introdução Quando crianças, e até mesmo adolescentes, ouvimos por diversas vezes a pergunta O que você quer ser quando crescer? Mas já parou para pensar como será sua família quando você se torna adulto? Como cristãos, somos confrontados todos os dias, pois o modelo de família que a Bíblia nos ensina a viver É visto como quadrado e fora de moda De acordo com as imagens que você está observando nesta aula O que você acha? Qual é a sua opinião, adolescente? Será que há algo de errado com a família que Deus criou? Vamos prosseguir para mais informações de acordo com a palavra de Deus O nosso primeiro tópico da nossa lição diz O que está acontecendo com a família? Na sociedade em que vivemos, as famílias estão cada vez mais fragmentadas E não é difícil identificarmos famílias em que não há mais o respeito e o amor mútuo Há divisão e contenda A família funciona bem quando seus membros cooperam entre si E empregam o amor de Deus de maneira abundante Contudo, quando isso não acontece, os eventos ruins ganham espaço na família Deus criou a família Ele pensava no modelo formado por homem, mulher e em seguida seus filhos Ao criar o mundo, Deus tornou visível a sua inteligência Criando assim as coisas numa ordem correta A família onde o primeiro casal estava em comunhão e em harmonia Era a base sólida para a construção do edifício familiar Quando esta base se desajusta É muito difícil que o edifício da família seja mantido Hoje em dia vemos formações familiares Fugindo do padrão divino E a consequência disso é a falência Da nova fórmula familiar criada por nós Mas sem a sintonia com o modelo criado por Deus Cada vez que a estrutura familiar enfraquece A igreja também se torna fraca Isso facilita cada vez mais o desequilíbrio E a propagação do pecado na igreja Mas em contrapartida, nós temos a escola dominical Que consegue reunir todos os membros de uma família Pois no geral temos classe para todas as faixas etárias Como a nossa classe dos adolescentes de 13 e 19 anos As classes vão desde o bebezinho até o ancião Este é um grande privilégio e uma grande responsabilidade que nós temos Como uma instituição que busca o crescimento do reino de Deus Por intermédio do ensino das escrituras sagradas A escola dominical deve trabalhar unida com as famílias A fim de buscar estratégias e projetos em Deus Para enfrentar os vários inimigos E assim a família vencerá Tópico de número 2 Mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver Não pode ser tão ruim assim? Será? Frequentemente o que desejamos para nós Não está de acordo com a vontade de Deus E desobedecê-lo, peçam alguns Não parece ser uma ideia tão ruim Afinal de contas, o que queremos não faz mal a ninguém Pois qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Vejamos o que a palavra de Deus nos diz Em Mateus capítulo 15, versículo 16 ao 20 nos diz assim Vemos que do coração saem coisas que tornam o homem puro E que por isso, ainda que pareçam boas nossos olhos São repreensíveis diante do Senhor E lá em Jeremias 17, o nome diz assim Enganoso é o coração humano Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 28 Que é o nosso versículo chave da nossa lição de hoje E que os seus desejos podem nos levar ao erro Fazendo com que a nossa mente seja vazia do conhecimento de Deus E que nos tornemos tolos Isto é, pessoas cada vez mais distantes do propósito divino E por último, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 Tudo o que Deus fez é bom E nada deve ser rejeitado Por isso, qualquer atitude contrária aos planos de Deus Rejeita a sua vontade Isso é pecado É pecado porque nos faz caminhar de maneira contrária à vontade divina Ou seja, nós somos rebeldes Nós negamos a verdade a respeito dele E outras pessoas deixam de conhecê-lo por nosso mau exemplo Que possamos ser exemplo em tudo Tópico de número 3 Mas temos saída? O que você acha, adolescente? Sim ou não? O que Deus tem a nos dizer? Deus não muda E assim também os seus planos e vontade Não importa que a sociedade tenha encontrado novos padrões Ou até mesmo que se encontre em um modelo Que não seja o que Deus desejou O que importa é buscar nele a direção divina Para abençoarmos a nossa família Fazendo a sua vontade E sendo luz em meio às trevas Para essa geração perdida Lembre-se de que a nossa família Uma vez unida e saudável Colabora para que a nossa igreja Seja também uma instituição Sadia E de modo suficiente Para cumprir a vontade de Deus E por fim Meu caro adolescente Chegamos a nossa conclusão Da nossa lição de hoje E nós vimos que Diante de tudo que nós Estudamos na nossa lição Deus, o Criador de todas as coisas Desejou em seu coração Um modelo familiar perene Ainda que digam Ser esse modelo ultrapassado Desvalorizado Não existe em se manter firme No propósito De atender a vontade de Deus Ele conta com homens e mulheres Como eu e você adolescente Que optando por fazer a diferença Nesta geração Juntamente com as nossas famílias Vivam a mensagem de salvação Paz e bem Cumprindo o papel evangélico De mostrar ao mundo Que a família Conforme o modelo divino É uma benção para a humanidade E juntos possamos dizer Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Fiquem na paz de Deus E até a próxima lição Fiquem na paz